Olha que nós temos hoje, gente, ostras, um petisco de entrada afrodisíaco. Elas estão vivas, olha, fechadinhas, e agora vamos ver como que abrem. Pra baixo. E agora, pra comer... Sal. Vamos encher o suco. Limãozinho. Sozinho. Eita, pronto. Pronto pro apetite. Pronto pra comer. Quem vai experimentar primeiro? Você ou eu? Você, pode ser. Você quer, Naná? Eu quero um gris. Eu quero um gris. Um gris. Ok. Gostou? Está provado? Não. Tchau.